Nós vamos a mais um contato com a repórter Thaís Baldasso que está em Capão da Canoa e tem mais informações sobre a movimentação no litoral gaúcho. Thaís, como é que está a beira da praia com este calorão que está fazendo? Calorão de verdade, Vinícius. O dia hoje foi de muito calor. Os termômetros chegaram a 37 graus à tarde aqui em Capão da Canoa e muitos veranistas resolveram não ficar expostos ao sol não. Preferiram ficar mesmo embaixo do guarda-sol e, claro, aproveitar para tomar aquele banho de mar. Os trabalhadores reclamaram do calor, mas os veranistas adoraram. Mas será que esse calor escaldante continua nos próximos dias? A região metropolitana amanhece com sol e tem aumento de nebulosidade ao longo do dia. Os termômetros marcam 37 graus em Porto Alegre. A instabilidade predomina no litoral sul. No período da manhã, faz 24 em Pelotas. Chuvas rápidas devem acontecer em áreas isoladas na região norte. Faz 31 graus em Vacaria. No centro do estado tem sol na maior parte do dia. A mínima é de 25 em Cachoeira do Sul. O tempo segue instável na região oeste em razão de uma frente fria vinda do Uruguai. Em Uruguaiana, a máxima chega aos 37. E devido ao forte calor dos últimos dias, o Rio Grande do Sul bateu hoje recorde no consumo de energia elétrica. De acordo com a CE, a demanda instantânea superou os 6.680 MW às 2 horas e 32 minutos da tarde, quando a temperatura máxima no estado era de 38 graus e um décimo. Uma boa notícia para quem precisa de um curso de qualificação para o mercado de trabalho. Estão abertas as matrículas para as aulas gratuitas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Aqui no estado, a Fundação de Articulação de Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades, a FADERS, é o órgão gestor do programa. Apenas em Porto Alegre, são mais de 30 cursos disponíveis em áreas como auxiliar administrativo, recepcionista de evento, inglês básico, entre outras opções. A maior preocupação nossa é que as pessoas com deficiência tenham acesso a cursos de formação profissional. Esse ano nós teremos abertura periódica de cursos. As vagas não são exclusivas para pessoas com deficiência. As vagas abertas hoje, no Rio Grande do Sul, elas são em turmas compartilhadas. Então, todo o público do programa, em geral, pode ter acesso aos cursos. Sirayane tem baixa visão e quer aprender inglês. O curso já estava lotado. Ela fez um cadastro e vai ser avisada de nova turma. É mais uma oportunidade, é mais uma porta que se abre. Nós não temos, anteriormente, nós não tínhamos direito à qualificação. Com a qualificação, a gente vai ser melhor encaminhado para o mercado de trabalho. Tem que conciliar. Então, infelizmente, não consegui por causa do meu trabalho hoje, mas futuramente eu consigo um curso, se Deus quiser. Os cursos têm demonstrado que eles são realmente uma grande oportunidade para pessoas acessarem o mundo do trabalho, tanto no emprego formal, quanto em iniciativas próprias de geração de renda. Muitos resultados já foram obtidos pelo programa. E quem se interessou deve ficar atento. As inscrições na FADERS ficam abertas somente hoje e amanhã e podem ser feitas na sede da FADERS, na rua Duque de Caxias, número 418. É preciso apresentar CPF e comprovante de residência. Mais informações pelo site www.pronatec.mec.gov.br Entidades sociais e prefeitura promoveram hoje um mutirão para limpar o entorno do novo pier construído na zona sul de Porto Alegre. O objetivo da mobilização foi chamar a atenção da comunidade para o uso do local como área de lazer. Mesmo com pouca idade, eles sabem bem por que é importante botar a mão na massa e recolher os dejetos que ficam jogados na natureza. Por que tu veio hoje aqui ajudar teus colegas, teus amigos a fazer essa limpeza? Para não acumular lixo na rua, para não dar enchentes. Para não poluir o mundo. Cimento global. A ação de limpeza da Prainha, que fica ao lado do pier, em frente ao Barra Shopping Sul, é uma parceria entre o Poder Público e o Instituto Visão Social, que realiza o evento pela segunda vez. Foram convidadas crianças e adolescentes da Fundação Pão dos Pobres e da ACM Cruzeiro do Sul. A ideia dos idealizadores é deixar o espaço limpo e chamar as pessoas para usufruir da beleza à beira do Guaíba. A nossa proposta, além de fazer essa ação de conscientização, hoje de forma inovadora a gente está descerrando uma placa educativa, onde ali vai estar descrito cada tipo de resíduo, o plástico, quanto tempo que ele leva, o vidro, e os coletores vão estar ali embaixo, justamente para a pessoa saber onde vai colocar a sua garrafinha de água que bebeu, o seu pacotinho de salgadinho, para não vir parar aqui na natureza. O pier deve ser utilizado em breve para embarques e desembarques do catamarã. A estrutura tem menos de um ano e já tem marcas de depredações. O DMLU realiza a limpeza uma vez por semana no local, mas não é suficiente. Infelizmente, muitas pessoas são mal educadas e a gente enfrenta um problema social também, que são os catadores que fazem a coleta durante o dia e no período da noite fazem aqui, por exemplo, um ponto de triagem. Escolhe o que para eles teria mais valor financeiro e o resto, literalmente, abandona na praia. O pessoal da comunidade procura e nos cobra muito a limpeza, mas alguém suja. Nós não podemos sujar. Nós temos o lixo domiciliar que é retirado três vezes por semana, nós temos a coleta seletiva que é feita uma ou duas vezes por semana, conforme a região. É isso que nós temos que ter ideia. E vale até deixar um recado para a população. Nós temos que limpar, mas principalmente nós não podemos sujar. Tem que manter o ambiente limpo, sempre limpo, nunca deixar sujo. E as pessoas também têm que colaborar, né? Verdade. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira, no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri